Música Cuidado com qualquer negócio que à primeira vista possa parecer vantajoso demais. Vamos a alguns exemplos. De vez em quando aparece uma espécie de corrente ou pirâmide que convida a pessoa a depositar certa quantia de dinheiro em uma determinada conta bancária. A promessa é de que após uns 15 dias, quem depositou começa a receber dinheiro em sua própria conta, chegando a faturar milhares de reais. Pura enganação. Não precisa ser nenhum gênio da matemática para perceber que esta multiplicação de dinheiro é impossível. Há também os anúncios que aparecem com frequência nos jornais. Ganhe mais de 2 mil reais, 3 mil reais por mês, trabalhando uma hora por dia, sem sair de casa. O trabalhador que recebe salário mínimo depois de 30 dias de trabalho duro, sabe quanto é ilusória esta promessa. Tem ainda aquela propaganda que promete ao gordinho, mais ou menos como eu, que ele vai perder 10 quilos por mês sem diminuir a quantidade de comida e sem fazer exercício. Basta tomar aquele comprimido à base de ervas que o mesmo anúncio oferece. Não passa de doce ilusão. Estas são, meu amigo, algumas das muitas possibilidades que podem saltar diante dos seus olhos. Não embarque numa canoa furada. Afinal, sem trabalho, esforço e dedicação, não se consegue muita coisa. Cuidado para não ser enganado. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto